Ei, meninas, esse vídeo é pra você que quer ter sua dignidade de novo. Vamos para a nossa meditação. Marcos 2, reciclo 13, que vai dizer E tornou-o a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. Amém? Bem, gente, o vídeo de hoje, que eu vou falar para você de uma casca, de uma casca. Já está imaginando essa casca, né? Já fiz um vídeo falando sobre ela. Mas a de hoje é mais eficaz ainda no tratamento específico do vídeo, tá? Vamos lá. Essa casca, gente, essa casca, ela é conhecida como, olha só, casca da vegetade. Casca do amor, casca que é... Casca que é a festa, tá? Ele traz muitos, inúmeros, muitos benefícios. Eu vou falar para vocês alguns desses benefícios, tá? Essa casca, ela aqui, rejece, tá? O busto, recuperando aí a elasticidade aos tecidos, tá? Já falei sobre isso aí no vídeo, mas hoje aqui o negócio é ser diferente, tá? A tecido, eu tenho que dar. Dos tecidos, né? Que ela vai, assim, vai dar aquela recuperação aos tecidos, né? A elasticidade dos tecidos. Mas eu quero falar para você. Tem muitas mulheres aí que sentem ressecamento, gente. Tem muitas. Que é uma doença por um dos tônus, né? Que é quando a mulher tem aquele ressecamento. Ressecamento vaginal. Tô durante a relação. E também ao urinar. Muitos também sentem preíldo, né? Períldo. Períldo. Preíldo. Na parte, assim, vaginal. E também aquele corrimento de repetição, né? Sempre aquele corrimento. Gente, procura a genocloridia, tá? Mas eu vou falar para vocês que essa casca vai estar também auxiliando nesse tratamento, viu, gente? Se fizer certinho, dá tudo certo, tá? É só fazer certinho. Só tomar do jeito que eu vou explicar para vocês. Como tomar, tá? Ó, para você também que precisa, que precisa, que tem aquela dificuldade, né? Dificuldade de reivindicar. É, é, esse chá, olha, percepção. Esse chá combate HPV, Cifres, Herpes, Candidíase, Gonorréia, Dermatite. Gente, é sério, tá? Faz todas as testinhas, vocês sigam. É, é, qualquer tipo de inflamação, de infecção que esse, que você estiver sentindo, é, é, algum, que estiver sentindo o corpo. Alguma inflamação, infecção no corpo, ferida, por isso, por exemplo, tem pessoas que têm problema, ferida na cabeça, lá, faz um cházinho, passa, lava, se tiver corte, lava, também cicatriza, combate de minhomas, é, ovário policístico, é, cisto, enfim. São inúmeros aí, benefícios, né, de cura, dessa casa, desse chá que eu vou ensinar para vocês agora. Ó, também, ah, para homem, para homem também sim, é para os dois, úlcera, gastrite, para inflamação na próstata, tá? Aquela dificuldade ali para urinar, pode estar tomando homem sim, dá também aquela, aquela enrijecida também, o músculo do homem, tá entendendo, gente? É, é maravilhoso, tá? São ervas que, se você tiver dúvida, pesquisa para vocês verem, é, são inúmeros benefícios, que essa, esse chá, que eu vou ensinar agora, agora, para vocês, tá? Vocês vão pegar, olha, a casca do barbatimão, barbatimão, tudo isso, tudo isso, todo esse benefício. Você vai pegar, tá? Você coloca, assim, 200 ml de alho para ferver, tá? Para ferver, ó, deixa uns 10 minutinhos, viu, gente? De 5 a 10 minutinhos, tá? Aí eu vou ensinar para vocês, como vocês vão tomar, passo a passo. Mas, assim, tem pessoas, ah, não, vou colocar o copo cheio, ou vou tomar várias vezes, não faça isso. Não faça isso, tomo corretamente. Porque, você sabe que ervas, tem muitos benefícios, muitas propriedades, tem também esses benefícios, né, gente? Então, assim, tem que saber tomar, tem que saber estar utilizando. Porque, tudo, até a meditação, tudo demais, exagera, não é boa saúde, gosta, né, gente? Toma certinho. Eu vou ensinar para vocês, ó, já está perdendo. Sim, sim, ou quando vocês for procurar, carca do barbatimão. Gente, eu não sei a ir na sua cidade. Na minha cidade também não. Mas, no Brasil, está cheio. De você ir para comprar uma caça, chega lá, porque a pessoa quer vender, e entrega, você não conhece, né, por exemplo. Você não conhece. Viagra de pobre, de frótico, leite concentrado, de lermão, de viola, de checrete, de pescoço. Você vai, ah, tem pessoas que falam, ah, mas meu chá ficou, meu chá ficou clarinho. O chá do barbatimão, ele é escuro, ele é tipo vinho, assim, bem escuro, viu, gente? Bem escuro mesmo. É, tem que tomar, tem que ser, por sério, tá? Já ferveu. Depois que você deixar ferver, deixei um pouquinho, assim, cinco minutinhos, tá? Mas eu vou colocar aqui agora, para vocês verem, ó. Vou colocar aqui. Gente, vocês colocam uma xícara, tá? Aqui é para vocês verem a cor, tá? Porque a minha xícara aqui, elas são todas escuras, né? Elas não são transparentes. Mas, igual, você vai coar. Tá? Olha aí. Tá? Um pouquinho assim, olha, acho que eu vou. E ele fica mais escuro ainda, viu, gente? Fica mais escuro, porque você deixa uns cinco minutinhos. Vou ensinar para vocês, a conclusão aí, desse chá, para você estar tomando. Presta atenção, você vai tomar, durante quatro dias, quatro dias, uma xícara de 200 ml, ou 100 ml, ou 150 ml aqui. Por dia, após o almoço, depois que você autostou, espera uma hora e toma. Dura quatro dias. Depois de quatro dias, no caso, no quinto dia, você vai repetir, você vai tomar duas xícaras, duas xícaras, duas vezes ao dia. Você vai tomar depois do almoço e depois da janta. Presta atenção, no passo a passo. Depois do almoço, você toma uma xícara, depois de uma hora, né? Que você almoçou, depois do almoço. Depois da janta, você janta, espera mais uma hora e toma de novo. Duas vezes ao dia. Durante sete dias. Gente, sete dias tomando duas vezes ao dia. Durante sete dias. Quando chegar esse período, vocês falam assim, Ah, mas eu estou precisando, eu tenho uma necessidade de continuar tomando. Tudo bem. Pode tomar três vezes ao dia, depois desse processo todinho aí, que eu ensinei. Pode tomar três vezes ao dia. Você toma depois do café. Tudo uma hora após. E após uma hora do café, após o almoço e após o jantar. Três ao dia. Entendeu, meu povo? Primeiro dia, primeira semana, quatro dias, gente. Quatro dias, uma xícara por dia, após o almoço. Depois, sete dias, depois de quatro dias. Quero quinto dia, você vai começar do quinto dia a sete dias. Duas xícaras por dia. Manhã, é, depois do almoço e depois da janta. Se você ver a necessidade que tem que continuar, como o seu organismo já está acostumado, você vai tomar três ao dia. Três xícaras dessas. Após o café, após o almoço, após a janta. Tá bom? Você pode tomar ali um período de uma semana. Vai depender da necessidade. Faça aí certinho do que eu estou te falando. Faça certinho aí. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo e coloque nos comentários. Pode colocar o que vocês quiserem aí. Eu sei que meu irmão está vendo como, ah, mas só cirurgia. Então vai servir se for cirurgia. Mas não é bem assim. Tem mulher que realmente, né? É igual homem, gente. Se for falar aqui, né? Tem um, tá falando? Então assim, tem mulher que você precisa de cirurgia, de um perinho, né? E tem outros, e outras pessoas, e outros não. Outros, só precisa dar uma ajustadinha de leve. E vai fazer o efeito, o resultado, puxado em teste, tá? Vocês aí, assistem meus vídeos anteriores aí, tá? Que são maravilhosos. São os vídeos aí falando. Você imagina isso, eles vão complementar. Faz aquela receitinha naquele vídeo anterior e vocês vão estar tomando isso aqui. E não é só mulher não, gente. Homem, tá? Inclamação na prova, usa, gastrite, enfim. São várias propriedades. Então faz pra homem, pra mulher, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí e compartilha. da gente, compartilha, por favor. E não deixe de se inscrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.